Seja bem-vindo a mais um Jornal da Pré-Época. Será que consegue adivinhar onde me encontre e quem será o entrevistado desta segunda-feira? Venha daí, vamos descobrir. Meu Paulo, podemos entrar? De vontade. Boa tarde, encontramos-nos na Rua Paria do Pontel Principel, que é preparada ao detalhe por Paulo Freitas. Boa tarde, Sr. Paulo. Boa tarde. Há quantos anos já trabalha aqui pelo clube? Entrei aqui em 2005, vai fazer 14 anos. Quais são as suas funções aqui? Minhas funções, vim para aqui no princípio, para a manutenção. Seguro o senhor daqui da Rua Paria, reformou-se, perguntaram-me se queria vir para aqui, aceitei. E estou aqui já há 9, 10 anos. E gosta daqui que faz? Gosto, gosto de futebol. E diga-me, ao longo destes anos houve algum momento ou vários momentos que eu tenho marcado? Ah, já há muita coisa que fica marcado. Estou indo todos os jogos depois de uma vitória. É sempre aquela alegria entre a gente e os jogadores. E a Liga Europa, que fomos à Grécia, fomos à Valeu-Rússia. Sempre viajo lá, o problema é outro, uma pessoa tem que levar o material que é necessário. Jogava-se lá, às vezes nem se vinha para a Madeira, já se ficava lá no Porto para fazer o jogo do campeonato. Tinha que levar para o material e a seguir para o campeonato também. Quer dizer, que já levava o material para fora e depois para o campeonato já trazia... Sim, para o campeonato, que acho que antes elas eram de jogo, eram outras. Era bastante coisa? Era bastante, muita coisa. Era preciso muita organização? Sim, sim, para não falhar nada. O Equipa viaja agora para a segunda fase da pré-época, dia 14. Conta uma coisa, com quanto tempo de excelência é que se começa a preparar 10 dias de estágio, roupa para 26 atletas? Vamos, falta uma semana, vamos no próximo domingo, já comecei hoje a tratar, também não passo a arrumar muita coisa, quando eles ficam sem nada para treinar. Por isso, mais alguma coisa que não é necessária, que eles não precisam, já vou preparando e a partir de quinta-feira, sexta-feira, já tenho que organizar, ir arrumando o que é preciso mais para a seguir, no sábado carregar e no domingo viajar. E conseguimos ir, mais ou menos, quantas camiselas vão ser utilizadas nestes 10 dias? Deste treino, no máximo, 120, 120 calções, 120 par de meias, tem mais coletes, mais treino e a seguir leva-se mais 12 equipamentos para jogo. Quantas modas chegam para o viajar? A volta destas, está aqui, volta de 10, o máximo que leva umas 16, 17 volumes, tem mais as bolas, tem o material que é necessário, leva muita coisa, leva quase tudo para aqui. Paulo, o início de uma nova época, quais são as suas expectativas, o que é que esperam? Espero que entremos bem no campeonato, frente ao Sport, que a gente ganhe e que seja melhor do que a época passada. É-se conseguir o nosso objetivo, que há a manutenção primeiro e a seguir lutar para os outros objetivos. Apesar de começarmos o campeonato com uma equipa forte, acha que é melhor jogar em casa? É melhor jogar em casa para o nosso público, puxar para a gente e a seguir é melhor jogar em casa que se fosse lá no Sport, as coisas eram totalmente diferentes. E acha que o apoio dos adeptos é fundamental? Pois é, jogar sempre em casa é sempre bom. Paulo, e das pessoas que passam mais tempo com os jogadores da equipa, e aqui para nós, que ninguém nos ouve, quem é o jogador mais falastrão? Aquilo que não se cala, por nada deste momento. Depende, quando eles estão na brincadeira, o Edgar está sempre para falar, mas o Ruben está sempre para pegar um com o outro, mas estou-me na brincadeira. Os maderenses? Sim, os maderenses. E está sempre bem disposto? Aconteceu o que aconteceu? Está sempre bem disposto. O Fabrício está sempre bem disposto, o Correio, o Correio também é muito brancalhão, está sempre na brincar, há vezes lá com as roupas de treino, deveria-me acreditar tudo ao contrário, para pegar comigo. Deve-te pegar comigo? Sim, sempre na brincadeira. E quem é, por exemplo, aquele que chega sempre mais cedo aos treinos? O primeiro a chegar e ir pedir o que é? Chega mais cedo, e o Fabrício, ouve-se, depende, o Barreira também vem para o Folha à escola, por isso aproveita e chega mais cedo. O resto, até aquele limite de meia hora de tempo, chega quase a comprar horários. Bem, Paulo, a conversa está boa, mas esta tarde ainda temos treino, ainda temos que preparar tudo para este estágio que arranca já no final desta semana. A conversa fica por aqui, não perca amanhã mais um jornal da pré-época, até lá, acompanhe-nos, não nos perca de vista e obrigado por escolher a Marítimo TV. Onde é que eu reuniço, Paulo? Deixa de estar, deixa de estar, obrigado.